Após a vitória suada em Lucas do Rio Verde contra o Luverdense por 1 a 0, com gol de Ismael, vitória essa que deixou o Rio Branco em ótima situação na tabela de classificação, dependendo apenas de suas forças para chegar à próxima fase do Campeonato Brasileiro da Série C. O grupo retornou ontem à noite à capital acriana e se representa logo mais à tarde no José de Melo. O técnico Everton Goiano já pode contar com os jogadores que ficaram de fora dessa partida em Lucas do Rio Verde, com o Alalei, o Meia Palermo, além de Testinha e Ivo Almeida. O Rio Branco precisa vencer o País Sandu no domingo no Estádio Arena da Floresta para sustentar a primeira posição no Grupo A. O torcedor já começa a se movimentar para lotar as dependências do Arena e incentivar o Estrelão nessa caminhada. O grupo sabe que está a uma vitória da classificação para a segunda fase do Campeonato e isso faz com que todos possam se dedicar ainda mais.